Doutor Júlio, é verdade que boldo faz bem para o nosso fígado? Pergunta número 2, será que pode tomar chá de boldo todo santo dia? Vou trazer vocês aqui para o nosso jardim hoje para apresentar para vocês três tipos de boldo diferentes. Como é que é? Exatamente, existem três tipos de boldo, na verdade existem bem mais, mas hoje para mostrar aqui para vocês, eu tenho três tipos de boldo. Vamos entender primeiro qual é a pegada do boldo, qual é o envolvimento que ele tem com o nosso organismo e de que maneira o boldo pode ou não ajudar o nosso organismo. Então a gente tem o processo de digestório e no nosso processo de digestão nós temos duas fases. A fase chamada fase ácida, que acontece aqui no estômago, e existe a fase chamada fase alcalina, que é o intestino delgado e o intestino grosso. Quando uma pessoa tem dificuldade no processamento, por exemplo, de ácidos, nós estamos falando de um problema de estômago. Então quando uma pessoa tem azia, a gente tem má digestão, tem aquela pirose, aquela sensação de queimação, você precisa corrigir a acidez do estômago, não tem nada a ver com o boldo. Tem gente que tem azia e já vai correndo para o boldo, não é o boldo que vai resolver. Neste caso aqui, vinagre de maçã, você pode fazer um suco de limão em meio copo de água morna e fazer antes das refeições, você pode usar uma enzima digestiva, aí você vai estar fazendo da maneira correta. Se você tem problema no seu intestino delgado, como por exemplo, quando uma pessoa consome demais gordura, aí você vai ter o boldo como um grande aliado. Porque o que o boldo faz? Ele vai aumentar a produção de uma substância no nosso organismo, que são as enzimas hepáticas. E como que ele faz isso? Boldo, ele tem uma substância chamada boldina. Será que é coincidência? Boldo, boldina? Não. Quando a boldina foi identificada pela primeira vez, foi identificada no boldo. Por isso a gente chama ela de boldina. Assim como a alicina, a aliina, foi lá no alho e assim por diante. Então, essa substância, quando a gente faz o consumo do chá do boldo, ela vai fazer com que o nosso fígado libere mais enzimas. E essa liberação extra vai ser ótima para o nosso processo de digestão. Mas aí vem a pergunta. Posso usar qualquer boldo? Vem cá que eu quero te mostrar três tipos de boldo diferentes. Esse boldo que você está vendo aqui, se chama boldo de jardim. Plectrantus neóquilo. Esse carinha aqui, ele recebe o carinhoso nome de boldo gambá. Por que será que ele chama boldo gambá? É bem fácil de descobrir. É só você pegar a folha do boldo e dar uma cheiradinha que você vai ver que ele cheira literalmente a um gambá. Ele tem um cheiro bem característico. Ele tem uma boa concentração de boldina também e é um boldo muito útil. E assim, cabe em qualquer lugar, não cresce demais, não atrapalha. Claro que se você deixar aqui, ele vai tomando conta, mas não precisa. Você pode deixar um pé pequeno como o nosso aqui. E à medida que você vai utilizando, você vai tirando aqui os ramos e vai deixando ele do tamanho que você quer. Forma correta da gente usar o boldo. Tem muita gente que usa o boldo com água fria. Essa não é a melhor forma. A melhor forma que tem é você usar ele com água morna. De morna para quente. Também não precisa cozinhar o boldo, tá? Porque senão ele fica amargo demais. Então qual que é a maneira correta? Você vai pegar aqui, ó, três folhas desse boldo gambá. Vai colocar na sua xícara. Vai esmagar, vai macerar. Vai acrescentar a água. Tampa ele. E deixa ele por dez minutos. E toma de uma vez só. Não é para ficar tomando ao longo de um período. Toma de uma vez só. A gente só aumenta o período em que a gente toma quando a pessoa está muito ruim do intestino. Porque senão ele pode gerar ali aquela vontade de, aquela ânsia de vômito. Fora isso, essa é a maneira correta de você fazer o uso do nosso querido Plectrantus neoclus. Agora vem cá que eu quero te mostrar outro boldo que eu tenho aqui na minha coleção. Chega aqui. Vem cá. Esse cara aqui, também chamado de boldo brasileiro, é o Plectrantus barbatus. Aquela é o neoclus. Esse daqui é o barbatus. Eu vou tirar aqui uma haste dele para poder mostrar bem para vocês aqui, ó. Que a diferença do tamanho da folha de um para o outro é simplesmente absurda, né? O nosso boldo brasileiro, ele tem um tamanho de folha muito maior do que o nosso boldo de jardim. Pergunta, doutor. A forma de preparar este boldo é igual à forma de preparar este boldo? A forma, sim. Porém, nesse caso aqui, a gente utiliza uma única folha. Por que a gente utiliza uma única folha? Porque a quantidade de boldina que ele contém é muito grande. Então, quando a gente exagera na quantidade de folhas, você também vai sobrecarregar o seu fígado. Porque para para pensar comigo assim, você está fazendo a digestão, o seu fígado produziu X ali de enzimas. Se você botar esse cara para trabalhar no dobro, é como qualquer pessoa. Se você começar a extrair dessa pessoa mais do que ela pode te dar, vai chegar uma hora que as pessoas vão dizer, ó, estou cansado, desse jeito não dá, assim eu não aguento. O fígado é exatamente a mesma coisa. E aí, assim, aquele boldo que a gente compra para fazer o chá, é o mesmo boldo deste aqui ou deste aqui? A resposta é não. O boldo que a gente usa para o chá, é esse camaradinha aqui, ó. Pelmos Boldos, que é o famoso boldo do Chile. Doutor Júlio, o senhor está mostrando aqui o boldo brasileiro e o boldo gambá. Por que o senhor não tem uma muda desse aqui para mostrar também? Porque esse cara aqui não dá no Brasil. Ele só dá no Chile em condições muito específicas de temperatura e de solo. A gente não consegue reproduzir este boldo aqui. E mesmo aqueles que a gente trouxe para cá e que pegaram, que vingaram, por causa das condições de tempo, ele não se torna uma planta medicinal com características medicinais. Veja, você vai me perguntar, qual é a vantagem deste aqui para este daqui? Primeira vantagem, este daqui é muito menos amargo do que esses aqui. Esses dois carinhas aqui são amargos feitos à vida. Então, quando a gente vai comparar em termos de sabor, este daqui tem um sabor muito mais interessante do que esse. Segundo, esse cara aqui, ele tem uma proporção de boldina que não chega a atacar o nosso fígado. Então, doutor Júlio, quantos dias eu posso tomar o chá desses dois boldos aqui? Três dias no máximo ou cinco dias intercalando dia sim, dia não. Senão você vai sobrecarregar o seu fígado. Ah, mas eu tomo chá de boldo há muitos anos. Isso pode levar o seu fígado ao que nós chamamos de fígado preguiçoso. Você vai falar, mas por que fígado preguiçoso? Porque ele se acostumou tanto com o estímulo do boldo que agora ele não sabe trabalhar sozinho. Então, de uma forma ou de outra, a gente não deve ultrapassar cinco dias intercalados, dia sim, dia não, e três dias consecutivos, se você for usar esses dois aqui. Se você for usar este boldo aqui, o tratamento pode ser feito já com um tempo muito maior. Vinte dias, trinta dias, para pessoas que têm problemas como gordura no fígado, por exemplo, esse boldo aqui pode ser utilizado até sessenta, noventa dias sem problema nenhum. Claro que respeitando as dosagens. E qual é que é a dosagem que nós temos aqui? Três gramas para seiscentos, setecentos ml de água. Cozinha ele, esse aqui pode fazer o chá cozido e vai consumindo ele ao longo do dia. Ele oxida bem menos do que esse aqui. E esse carinha aqui você encontra na fitoessência, porque é uma das plantas medicinais mais requisitadas hoje no Brasil. Ele está na nossa curva de vendas aqui, como uma das plantas que a gente mais vende, justamente por causa das condições que ele traz terapêuticas. Então, para condição como o fígado gorduroso, aquela pessoa que, como eu, já não tem mais a vesícula, e você exagera um pouco na alimentação, esse boldo aqui é sensacional. Lembrando que, quando a gente não faz o processo correto de digestão lá no nosso intestino, por falta dessas enzimas, a gente aumenta muito a proliferação de bactérias, a gente altera muito a nossa microbiota intestinal, a gente vai ter dificuldade na absorção das vitaminas que são lipossolúveis, que são as vitaminas K, A, D e E. Então, as pessoas que tiram a vesícula, por exemplo, elas vão ter dificuldade nesse processamento, e aí fazer o uso do chá do boldo vai ser muito bem-vindo. Doutor, uso antes ou depois da alimentação? Você pode fazer as duas coisas. Você pode usar o chá antes, fazer lá o seu churrasco, a sua comida, comer a sua pizza, aquela coisa toda, e depois você fazer mais um copo, né? Claro que daí você vai ter que diminuir um pouquinho a proporção ali, mas cuidando com isso, você vai ver que não tem erro, você tem aqui uma planta medicinal sensacional. Fitoessencia.com.br, ou se você for aqui na descrição do vídeo, você também vai encontrar lá o link desse chá maravilhoso. Eu sou o doutor Júlio Lucman, sou fitoterapeuta clínico, e tenho como missão de vida trazer conhecimento para vocês, e hoje eu trouxe vocês aqui para a minha horta, para vocês verem aqui um pouco, um pedaço da minha coleção de plantas medicinais. Super beijo para você, tchau!